Quem inventou o espelho? Os espelhos de vidro prateado, encontrados em todo o mundo hoje, começaram na Alemanha, em 1835. O químico alemão Justus von Lieben desenvolveu um processo para aplicar uma fina camada de prata metálica em um lado de um painel de vidro transparente. Essa técnica foi logo adaptada e aprimorada, permitindo a produção em massa de espelhos. Os espelhos modernos podem ter se originado no século XIX, mas os espelhos em si existem há muito mais tempo. De acordo com uma revisão de 2006 do cientista Dr. J. Enosh, na revista Optometry and Division Science, as pessoas na Anatólia, também chamada de Ásia Menor, fabricaram os primeiros espelhos de obsidiana polida, vidro vulcânico, há cerca de 8 mil anos atrás. Espelhos feitos de cobre polido surgiram mais tarde na Mesopotâmia e no Egito de 4000 a 3000 a C. Cerca de mil anos depois, as pessoas na América Central e do Sul começaram a fazer espelhos de pedra polida, enquanto fabricantes de espelhos chineses e indianos os fabricavam de bronze. No primeiro século depois de Cristo, romanos registraram o uso de espelhos de vidro em sua enciclopédia História Natural, mas os espelhos, aparentemente, nunca entraram em uso geral na época. E aí Obrigado por assistir.